Você acha que as pessoas de mais idade têm mais dificuldade? Eu tenho 66 anos, nunca tive contato com a língua, mas tenho um sonho de aprender, porque quero viajar e me comunicar de verdade. Leonice Cardin, muito boa a sua pergunta. Existe esse mito, né? Pessoas mais velhas não aprendem, só vira fluente quem aprende desde criança, esses mitos. Mas isso é mito, como o próprio nome já o diz. O que que acontece? É claro que uma criança, um adolescente, quando ele tem contato com a língua francesa, ele, em geral, ele vai estar num contexto em que, um, ele tem mais tempo pra ter contato. Duas, ele tem uma certa cobrança, de cima pra baixo, de um professor, de um pai, de uma mãe, de uma necessidade de que ele apresente resultados. E aí, juntando isso com que ele tem mais tempo e que a única responsabilidade real de uma criança ou de um adolescente é aprender, ele acaba se colocando mais em situações de aprendizado, de uso da língua. Outra coisa, uma criança ou um adolescente não tem tanto medo de errar. Um adolescente até tem, né? Mas uma criança não tem tanto medo de errar. Então, quando a gente acha a criança, adolescente, aprende mais rápido, não é isso. É que, assim, a vida tá mais organizada pra isso. E a gente tá com mais prática de aprendizado. A gente sabe melhor o que que é aprender. Infelizmente, nas nossas sociedades, o adulto, ele começa a virar um serviçal, né? Tipo, tem que prestar serviço o tempo todo, no trabalho, em casa, não sei o quê. E o aprendizado é algo que a gente acaba diminuindo. Só que todos nós, o ser humano, enquanto estiver vivo, tem a capacidade de aprender coisas novas. Porque existe uma coisa que é, assim, o neurônio espelho. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. O neurônio espelho é o fato de que, quando você vê alguém fazendo algo, a tendência é você imitar a pessoa. se a gente pega você e joga você na França ou em um país de língua francesa onde você não fala o idioma, você vai criar a capacidade de se comunicar. Qual é o problema do pessoal que mora lá na Europa? Porque vocês ficam falando com portugueses e com brasileiros, vocês ficam falando em português, vocês criam um escudo entre vocês e a sociedade que protege você, entre aspas, da sociedade francesa ou francófona que fala francês e aí você acha que, assim, você está mais protegido. Só que, na verdade, você está criando uma bolha de isolamento. Se você não tivesse ninguém que falasse francês, em pouquíssimo tempo você falaria francês porque a gente tem uma capacidade, a gente precisa se adaptar. E a gente vai aprendendo como a gente aprendeu o idioma materno, o nosso idioma materno como uma criança. A gente vai vendo que toda vez que a pessoa pega aquilo, ela fala que isso é anvers, anvers, anvers é copo. Você vai decodificando a língua e vai começando a usar também. Então, nós temos essa capacidade. Então, não importa que idade você tem, você tem 66 anos. O ponto, inclusive, é existem coisas que são vantagens pelo fato de você ter mais idade. Que tipo de coisas são vantagens? Algumas vezes vocês podem ser aposentados. Quando a pessoa é aposentada, maravilha, você vai ter mais tempo, correto? Outro ponto que é o mais interessante e que aí não importa se é aposentado ou se você trabalha, é você sabe o que você gosta. Pensa nisso. Você sabe o que você gosta. Enquanto você souber o que você gosta e quando você aplicar isso ao seu conhecimento, ao seu desenvolvimento do idioma do francês, você acelera o seu processo de aprendizado. Por quê? Porque você coloca em prática, exatamente como a gente está falando hoje. Não basta o conteúdo, eu preciso pegar o conteúdo que é a informação, colocar esse conteúdo em ação, esse conteúdo colocado em ação, eu vou criar dúvidas, criar curiosidade a partir dessas dúvidas, desses esquecimentos, isso me gera mais ação. Então, quando você junta o que você gosta, digamos, Leonice, que você goste de cozinhar, e aí você começa a descobrir a língua francesa a partir de receitas, aí você pega e vai fazer a receita, só que aí tem uma palavra lá que você não entendeu, essa palavra que você não entendeu, você vai ser obrigado a procurar. Só que você tem um objetivo que não é a língua em si. Vocês têm que entender que quando você para na língua, ah, eu aprendi o verbo, parei no verbo, isso vai se transformar em algo inútil na sua cabeça ou você vai esquecer esse conteúdo. Quando você transforma aquilo em algo útil para você, você não esquece mais o conteúdo. Então, o resumo da aula de hoje é esse, tudo que você aprende, aprendeu os números ontem, precisa colocar em ação. Todo mundo poderia ter feito o que a Diana fez. Você pode subir uma escada contando os degraus da escada, você pode contar os seus passos no dia, você pode contar quantos pratos tem na sua casa, você pode contar qualquer coisa. Então, colocar em ação é algo que está à porte de mão, como a gente fala em francês, ao alcance de todo mundo. Presta atenção, mesmo que você tenha idade, mesmo que você tenha pouco tempo, mesmo que você trabalhe para caramba, porque quando você está no elevador, você poderia falar o número dos andares do elevador em francês, mesmo que mentalmente. Isso já te ajuda. A questão é que a gente fica num automatismo, num piloto automático, e a gente acaba não fazendo isso. E ao não fazer isso, você se condena a viver uma vida em que você nunca vai ser capaz de realizar os seus sonhos. E aí você começa a colocar desculpas. Eu acho que eu estou muito velho para aprender. Eu acho que eu não tenho tempo para aprender. Ah, eu acho que eu não levo jeito para esse idioma. moro na França há seis anos, só falo com gente que fala português, e na primeira vez que eu tenho um embate, eu acho que eu é que não dou jeito. eu acho que nem es feliz de seuto. Eu acho que eu estou abençoado, talvez depois eu t offing o próximo 살�ão. Eu acho que eu tenho